Música Quadro é o bicho, olha aqui é com a gente a nossa amiga ativista, ex-deputada, ex-vereadora Kitty Lima. Ela é ativista da causa animal com mais de 20 anos de experiência. Fundadora da ONG Anjos, ex-deputada estadual e atual superintendente estadual da proteção animal e é com ela que nós vamos a partir de agora no quadro é o bicho, bom dia Kitty Lima. Bom dia Fabinho, bom dia você de casa, estou muito empolgada hoje porque a gente vai dar uma dica fundamental. Sabia que a gente está já no junho violeta? E o que é o junho violeta? Explica aí pra gente. A gente sabe que cada mês tem uma cor diferente, estamos no junho violeta porque está fazendo alerta pra o seu anjinho de quatro patas sobre os cuidados com os olhos, cuidados oftalmicos dos nossos anjinhos. E pra isso, pra que você entenda a importância, pra que você possa cuidar melhor do seu anjinho, a gente tem um vídeo sobre o assunto, vamos assistir? Vamos falar da campanha Junho Violeta, que é a campanha de conscientização e prevenção de doenças oculares em cães e gatos. As doenças oculares em cães e gatos, elas têm as mais diferentes causas, desde causas genéticas até causas traumáticas ou causas infecciosas. É importantíssimo que essas doenças sejam diagnosticadas cedo, a fim de que com o tratamento correto a gente tenha melhores chances de cura. As doenças que a gente mais encontra na clínica de pequenos animais, é a conjuntivite, a úlcera de córnea, o glaucoma, a catarata. Doenças muito importantes. Os primeiros sinais clínicos dessas doenças, então vem com o lacrimejamento, sensibilidade à luz, secreção ocular diferenciada e coceira. Então sempre que o proprietário verificar qualquer um desses sintomas, procurar o médico veterinário, que vai fazer a consulta ou vai fazer o encaminhamento do paciente ao médico veterinário oftalmologista. Só informações importantes sobre o Júnior Violeta. Com certeza, agradecer ao doutor Luiz Antônio Scott, porque a gente precisa prevenir, e as doenças que tem nas pessoas, conjuntivite, por exemplo, também tem nos nossos animais, então vamos sempre acompanhar com o veterinário. Mas, mudando um pouquinho o foco, Fabinho, a gente falou no programa passado sobre o barulho dos fogos, que assusta e muitos animais fogem. Infelizmente aconteceu. Vamos fazer um alerta agora sobre alguns animais que fugiram e que você de casa pode ajudar a achar. Temos aí quem agora? O gatinho Mimino, é isso? De seis meses. Ele fugiu com medo dos fogos na rua Ismael Pereira, número 332, no bairro Santos Dumont. A tutora, ela relata que está muito mal, sentindo falta do seu anjinho. Então, quem tiver alguma informação, pode ligar ou falar com a Liduína, no WhatsApp, através do número 99138 48 70. 99138 48 70. Então, vamos achar esse anjinho. Mas, a gente também tem agora na tela, o Ralf. Ralf também é um cachorrinho de oito anos. Ele veio a desaparecer na rua 168, no loteamento Santa Cecília e Nossa Senhora do Socorro. A família está pedindo ajuda e também vai oferecer recompensa. Quem tiver informações, pode falar com a Thaís, no 99136 70 12. Então, vamos também achar o Ralf. O Ralf também, lá do Santa Cecília, em Socorro, que está desaparecido, né? É, e esse foi um pedido especial. Muitos me mandaram, Guilherme, Cristina, lá também no arroba, DEPKIT Lima, que é a Lupita. A Lupita, ela é uma cadelinha de pequeno porte, né? Ela desapareceu, Fabio, na rua dos Eucaliptos, no povoado São José, Rubalo. Segundo a família, ela é medrosa, assustada, e eles estão também oferecendo recompensa para quem tiver informações. Pode estar entrando pelo contato com os números 99160 1234 ou no 99633 6569. Então, a gente está aí com alguns dos anjos que desapareceram. Você que tem alguma questão, Fabinho, sobre animais que estão doentes, animais desaparecidos, e precisa de alguma ajuda, mande para cá, tá? Então, a gente vai para mais um intervalo agora? É isso, agora, eu já acabo de receber aqui, viu, Kit, acabo de receber, atenção, as informações da Secretaria de Saúde sobre o SAMU, aquele caso que mostramos há pouco. Mas antes disso, eu ontem conversei aqui com o vereador Breno Garibaldi falando sobre uma lei que tramita na Câmara Municipal, que é uma reivindicação antiga, proibição de fogos de artifício, não apenas no São João, não é todo chuvinha, traque de massa, traque de bebê, não é isso. São fogos que têm explosivos. Exatamente. Você, naturalmente, concorda plenamente com esse projeto, né? Não só concordo, como na época parlamentar, protocolei também esse pedido, a época os colegas não assim entenderam, mas a gente vem evoluindo nessa ideia, entendendo que está ajudando não só os animais, como crianças, idosos, enfermos, e são muitos que estão pedindo. Tenho certeza que hoje o pessoal que está em casa entende que é importante, então conte aí com o nosso apoio. É porque o animal, ele se assusta muito, o cachorro, o gato, ele com a explosão, se machucam, inclusive. Inclusive, Fabio, chega até morte. A gente tem animais que ficam presos em correntes, que eles se enforcam, a gente tem animais cardíacos que morrem também, então você, ainda a gente não terminou o período junino, então tranca as suas portas, tranca as suas janelas, para que seus animais não pulem, não fujam, como a gente viu alguns hoje, hoje que fugiu, então a gente precisa dessa colaboração de vocês, e quem sabe esse projeto em breve, também nosso apoio vai estar aí sancionado. Perfeito. Olha, e você que está nos acompanhando, você pode mandar o vídeo do seu pet, a curiosidade sobre ele, se está desaparecido, também pode mandar, coloca o WhatsApp do Balanço Geral na tela, você pode mandar, que toda quinta-feira, nós vamos colocar aqui, com o Kit Lima, no quadro É o Bicho. Kit, um abraço, querida. Outro. Uma ótima quinta-feira para você. Obrigada. Obrigada.